Eu não sei nem dizer Quanto mais explicar pra você Eu andei por aí E confesso que agora eu vi Nunca quis comparar Cada um tem seu jeito de olhar Mas sentir algo a mais Faz tanto tempo que eu nem lembro mais Eu peço desculpas Por não ser possível deixar de me dizer Às vezes eu penso demais O tempo não me espera mais E é seu direito Te pedir pra eu me levantar E sair já daqui Pois daqui pra frente Fudeu, a gente não controla mais O que será que eu vi? E não tenho promessas Nem carrego juras De ser melhor dessa vez A gente é que sabe o quanto já se fudeu E não vamos nem comparar E que os nossos cortes se tornam E que os nossos problemas Mas de quem? E se não tem mais certeza De estar tudo bem Eu não sou resposta de nada Nem de ninguém E nem sei Muito bem o que eu faço aqui Mas só não pude evitar De me dizer olê Eu não sei 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma